Aí, um dia fundiu o motor do carro do meu pai, o Stude Baker, 52, fundiu e fudeu mesmo, fundiu e fudeu, verdade, imagina a alegria do teu pai, aí nós estamos na porta da Rádio Nacional, esperando um táxi, estava chovendo, eu fiz sinal, o táxi seguiu, o outro, olha que é a vida, né, e encostou, aí nós, olha, vamos fazer um circo, você pode ficar com a gente? Quando acaba, ele perguntou, posso assistir o show? Lógico, fica aí, aí começou todo mês, toda semana, a gente marcava para esse motorista de táxi. E virou o motorista de vocês. Não, virou o Carlos Bronco, o dinossauro. Caralho, ah, limitou. Porque o Carlos Bronco existia, era ele. Ah, existia. É, que você pensa, né, ele falava as palavras mais erradas, né, uma vez tava chovendo, acabou, e deu um dinheirinho, vamos jantar numa cantina. Olha que legal, bola. Porra. Vamos jantar numa cantina. Aí, paramos, aí ele falou, mas deixa que eu vou, sabe quando tem escrito assim, pela, aquela canetinha branca, hoje, tem feijoada, assim, o meu menu ali. Ele falou, deixa que eu vou, é só um simóia. Sim. Aí ele voltou, leu, o que é que tem? Tem chonxi com frango. Ah, chonxi? Chonxi com frango. Chonxi com frango? O que seria? Noque. Ah! 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 Que larabino! Ah! 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 Chonxi! 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 Bom, então, o goleiro começou a imitar ele. A imitar ele. Que coisa, né? E ele se irritava, o cara, porque ele ficou amigo da gente. É, lógico. Ele ficou amigo. Ficou broder, né? É, porque o cara curtiu vocês. Amigo. A vida é isso, né? Jantava com a gente, ia na minha casa. Puta, que legal, mano. E ele, mas ele ficava de saco cheio, porque o canarinho pegava no pé dele. E ele falava, vocês gostam, vocês gostam. Mas, no fim, quem gosta de vocês, sou eu. Essa frase é do Carlos Bronco. Do... Do motorista. Do verdadeiro. Do verídico. Então, as coisas foram surgindo. Aham. Cara, que legal, cara. Que história bacana. Tem... Ah, tem... 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 Obrigado.